O Corpo de Bombeiros aqui de Lavras realizou uma semana de prevenção. Além de palestras em escolas, tem algumas ações que aconteceram no centro da cidade. Uma delas foi nesta sexta-feira, lá na Praça Augusto Silva. O caminhão chegou com a sirene ligada e já atraiu a atenção dos curiosos que estavam ali na região. Não, eu também não sei não, eu cheguei agora. Essa simulação de acidente é uma das ações da Semana de Prevenção dos Bombeiros. Além das atividades que aconteceram nas escolas, também teve programação no centro da cidade. O objetivo era de alertar a população e mostrar um pouco do dia a dia dos bombeiros. Foi bem realista. A gente pegamos um automóvel do Zebrão, que está bem danificado, e maquiamos uma vítima para ser atendida aqui. E a gente percebe também que grande parte do público aqui era crianças. E isso é bacana, para as crianças poderem acompanhar o que vem desenvolvido e estimular a prevenção.